Você tem que chegar ao melhor do que o Xizimene, conheça a tempestade do Xizimene. É o que você vai pegar no ar, alcançar aí os oito raios e tudo mais. É verdade, então, tem que estar de derrima. Mas o concurso agrava talentos, é mesmo que vai mostrar o seu talento, dá o melhor de si, não tem que passar mais, e é só o melhor. Não vamos andar na segunda oportunidade, o Acorte. O que foi? Não vamos andar na segunda oportunidade, o Acorte. Não vamos andar na segunda oportunidade, o Acorte. O Acorte. O Acorte. O Acorte. O Acorte. na minha frente é que o 33% de estrangeira o filho do caralho pintou pra minha irmã e me dizia que quando eu tô aqui te faria o lar que já vou ver de um mágico bonito é nossa glória e magia sempre fiz o que fiz e não sou de certeza ninguém mais parar sempre fiz o que fiz e não sou de certeza ninguém mais parar não vou postar os arrobaques para os que vencer mais um com os outros e não vou mais postar os peritos literalmente do futuro aquele que confere no mundo poderia definitivamente restri-lo mesmo principalmente para o povo agora em remorque aquilo que foi discutido Aquele que perde dinheiro, perde muito Aquele que perde amigo, perde muito mais Aquele que perde a fé, perdão tudo porque deixou-nos um bom piúdo Não sei se o melhor emprego para começar a trabalhar Não sei a pena para dar os conselhos todos os dias A cidade não está na mágoa para pedir perdão E uma pena superar só para ir buscar a reconciliação E uma coisa difícil do mundo Obrigada, obrigada, obrigada Eu te agradeço, obrigada Sinceramente, gostei muito E tu cantaste E você também faz boa Na sua música Eu vejo uma parte aí que tem que fazer Tu nunca debi mais conseguinte Não tem nada Vai dizer, vai dizer, vai dizer Então, mas tem pecado Parabéns, obrigada Parabéns, obrigada Parabéns, obrigada Parabéns Aqui está o meu amor Muito obrigada Tá, tchau Vai com Deus Vai com Deus Esse prêmio aí é para vocês Passei tempestade de rimas Filho furioso de três avós trigêmeas Um intelectoso em escola Como vocês já sabem Não, não tem ela cheia do nosso lugar Não, grande cena, meu Por acaso, eu estou a adorar Porque, pá, é... Para mostrar que é trabalho É letra, é conteúdo Nada de ofensas O futuro está crescendo Irmão, gostei muito da vossa garra Os seus combatentes E vi por este meio Porque vi o programa E dei conta que há diferença nisso Há mais forma de conteúdo É, boa letra Do que ofensas É, sei lá Os seus combatentes Tchau 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 Tchau